Em Tarauacá, a unidade João Vanderlei da Silva é uma unidade exclusivamente para atender a população da zona rural. Com vários atendimentos de consulta médica ao exame de malária, como enfatizou o coordenador Deusmar Rego. Um dos problemas enfrentados pelo coordenador, logo que assumiu os trabalhos da unidade, foi as péssimas condições da estrutura física do prédio. A unidade de saúde João Vanderlei da Silva está dividida em três unidades básicas. Hoje funciona com uma estrutura física adequada para o seu atendimento do dia a dia, após passar por uma grande reforma. Hoje estou na unidade João Vanderlei da Silva, aqui com o coordenador Deusmar, que vai falar da importante unidade de saúde para o povo de Tarauacá, principalmente na zona rural Deusmar. A unidade João Vanderlei da Silva, ela atende a zona rural e gostaria que você falasse dos atendimentos que eram feitos aqui na sua unidade. Sabe-se, o João Vanderlei, ele atende 48% da população de Tarauacá que vive na zona rural. Tudo dentro da unidade João Vanderlei. É a BR-364, em sentido cruzeiro do sul, Rio Muru, Rio Tarauacá. E daí nós atendemos mais a população da cidade, mas a prioridade do João Vanderlei é atender a zona rural, que é 48% da população de Tarauacá na zona rural. E o Rio Manderlei, nós temos três equipes de serviços, que é a BR-364, Rio Muru e o Rio Tarauacá. Nós fazemos atendimento odontológico, consulta, curativo, enfermagem, tudo que uma unidade básica de saúde da família necessita, nós temos aqui, o atendimento do João Vanderlei. A Lini, uma das odontólogas que trabalha na unidade básica, afirma que além dos atendimentos normais, ainda existe uma vaga para caso de emergência. Na zona rural, a gente atende três áreas de zona rural. Pacientes adultos, jovens, idosos, crianças, todo esse público. Em média, quantos pacientes são atendidos pela senhora aqui no Rio? A gente tem uma média de oito atendimentos, reservando também uma vaga para urgência. Casas de abscessos, infecções, hemorragias, até acidentes. Vocês estão atendendo em média quantas pessoas de área? Vamos contar os três médicos, que nós temos uma doutora, que ela trabalha num hospital, o Diretlandão também no hospital, contar os três médicos aqui, é 90 consultas diariamente. Diariamente, 41 e 90 consultas, ainda tem muito mais ainda. Vocês têm ainda o atendimento laboratório? Laboratório. E vacina? Vacina, isso, vacinação, não tenho esquecido. O laboratório de vocês aqui, o que ele atende? O laboratório, ele atende, é, 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 é epidemias. Ele atende a, 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 a leishmaniose, a malária, a febre malária, todo tipo dessas, dessas doenças que vêm do ex-jegíptico, não é atendente. Vamos falar mais uma coisa, é, com um dever em unidade referência, é, hoje foi lançado o programa Saúde do Homem aqui na sua unidade. É o November Azul. Gostaria que você falasse mais um pouco desse atendimento, o que está acontecendo aqui nessa unidade. Hoje foi um dia, o lançamento do November Azul, que é a proteção do homem sobre o câncer de próstata. Então, nós especificamente, como o João Manevei, a unidade de referência do município, e no centro da cidade, foi escolhida a ela para fazer o lançamento do novembro a sul. Então, o homem se cuidava mais e estamos com dois médicos aí atendendo diretamente à Secretaria de Obras, que é muito homem, trabalhando lá, uns oitenta homens, então nós estamos fazendo esse dia dele para dar o primeiro pontapé do dia do combate ao alcanço do homem, do alcanço de próstata. Deusmar, eu sei que você está com dez meses a frente dessa unidade aqui, João Manevei, eu gosto da unidade de saúde, eu gostaria que você falasse aqui do teu desafio, as tuas dificuldades que você teve durante esses dez meses para atender o ponto. Eu gostaria que você falasse também, assim, como você vê na tua avaliação a satisfação do público. Quando nós assumimos aqui a administração, a doutora Marlet assumiu uma das delas, feita no ano de janeiro, nós todos assumimos junto com ela, e a dificuldade foi muito grande. Nós temos essa unidade um absurdo, muito novo, ela foi reformada, a metade dela, passando 15 dias aqui, de domingo a domingo, trabalhando dia e noite para ver se a população não ficava sem atendimento. E tanto é que nós temos o nosso trabalho aqui para mandar lá para o PagUberst para atender a população da Zona Rural. Então daí para cá... Para se apontar a reforma. Para se apontar a reforma, claro. E isso daí para cá, o Salles, nós temos essa unidade uma tristeza mesmo. Eu mesmo, eu como funcionário, eu cheguei a retirar dinheiro do bolso para ver essa unidade funcionando. Não estou falando assim, porque a gente é empenhado em ajudar a população. Quando a prefeita me escolheu para mim ser coordenador dessa unidade, ela já tinha sido coordenadora dela, tinha trabalhado com ela. Então daí veio o convite para mim trabalhar aqui e eu assentei. Eu sabia da dificuldade, porque a dificuldade é muito grande. E hoje, graças a Deus, nós estamos tendo mais suporte. Está melhorando, mas claro que dá falta muita coisa para melhorar. Não tenho dúvida disso, mas do que nós éramos para hoje, eu tenho um antes e um depois, quando eu recebi essa unidade. Mas não tinha nada aqui. Era tudo entupido, o caixa d'água suja, tudo... Você sabe que eu vejo como é que eu não tinha banheiro funcionando, lâmpada não funcionava, eu toquei mais de 20 lâmpadas. Então, com uma tristeza, então, nós temos que começar a unidade, hoje em dia, você mesmo andou filmando as salas, e aí você viu como é que está a diferença. Deusmar, gostaria que você deixasse uma mensagem final de 15 de novembro azul, para os homens. O que eu quero dizer para todos, e principalmente para mim, que eu trabalho na saúde, mesmo assim, eu não fiz exames de próstata. E eu quero dizer a todos os homens, de Tarauacá, de todo o Brasil, quem tiver vendo esse vídeo, no YouTube, que vá até uma unidade mais próxima da sua cidade, da sua casa, e faça esses exames, que é de extrema necessidade. É um exame preventivo, para você, para nós, homens, que, essa vergonha não existe. Para detectar uma doença, antecipadamente, é muito importante que você vá até a sua unidade, faça os exames certos, para detectar essa doença. A unidade foi escolhida para o lançamento do novembro azul, mês escolhido para se combater ao câncer de próstata, em todo o Brasil. Ok, nós estamos convivendo o novembro azul, gostaria de deixar um mensagem, para os homens, estamos trabalhando na saúde do homem, esse mês de novembro. Olha, eu quero dizer que é muito importante, que as pessoas tenham essa conscientização, a gente sabe que, o público masculino, ele tem uma certa dificuldade, procurar a unidade de saúde, de fazer, o tratamento preventivo, mas, que isso é uma, é algo muito importante, realmente, porque ele tem, assim, nada melhor que a prevenção, a gente sabe que o tratamento, é sofrido, é doloroso, então, a prevenção, realmente, é a melhor coisa, se fazer.